Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou em Capão Alto, na Serra Catarinense, onde nós vamos filmar um vivente aqui. O homem é muito engraçado, ele vai mostrar um monte de coisa antiga para nós. Fica até o final desse vídeo que tem muita coisa que você nunca viu no canal. Boa tarde! Boa tarde! Prazer em revê-lo, meu amigo! Igualmente, obrigado! Como é que é o nome do senhor? Vivaldino Branco. Branco. E o senhor nasceu aonde, seu Vivaldino? Eu nasci na maternidade. Não nasceu em casa? Não, não, não. Nasceu na maternidade. Se criou aonde, homem? Lá na Laranjeira. É. Com Durival, morava lá, nós morávamos. Lá, que nós fiquemos lá? É. Ah, quase tudo nasceu lá. Tudo, Durival, tudo. Quantos irmãos? Cinco irmãos. Cinco irmãos? Tudo homem. Tudo homem? Tudo homem. Viu, que coisa boa. Seu pai era o falecido da Taliba, é isso? É, a Taliba Branco. O que é que nós vamos mostrar aqui na propriedade do senhor hoje? Vamos mostrar as coisas que eu fiz lá, de cara de boi, coisa e as coisas que eu fiz. E o senhor é um carpinteiro fino, né? Sou. Com quem que o senhor aprendeu? Aprendi com o padre José Pitoco, que dizia. José Pitoco. José Pitoco. Então vamos. Vamos indo e vamos para o Ozeano. Então é por aqui que o senhor se esconde, às vezes? É por aí que eu me escondo. O senhor mora sozinho, toda a vida. Mas o senhor mora sozinho? Moro sozinho. Nessa propriedade aqui tem quantos anos? Eu comprei faz 35 anos. 35 anos? Nossa, faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. J.O.B. Pois é, aqui tem uma coisa que nós não vimos mais. Como que chama isso aqui? Esse aqui é porteiro, né? Sim, sim. Esse aqui eu fiz para segurar assim, né? Mas é uma porteira antiga, uma porteira de vara. E daí o senhor inventou, né? Olha só. Eu inventei essa porteira aí. Que vez o senhor fecha para mostrar para nós. Faz só lá. Ó pessoal, você que tem lembrança dessas porteiras... Fica bonita. Fica, né? O que que é esse aqui? O senhor em vez de usar vara, o senhor usa... É, para não estragar, né? Esse é um ferro vulcanizado. Vulcanizado? É, é para não ferrujar. Mas, ó... E essas tronqueiras, tudo é cambará. Isso é cambará. Nós temos 25 anos. Acredito. E olha só, ele chega a barbar. Chega a barbar, ó. E não apodrece, ó, tá? Firmão. Só, sério. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Por aqui, não existe mais propriedade que tenha essas porteiras aqui, ó. Não tem. Não tem. Lá tem outra daí, que é de vara de pinheirinho. De pinheirinho. Na mangueira, no caso? Não, ali. Na mangueira é outra. Ah, na mangueira é outro tipo daí. Portão. Beleza. Lá tem outro. O senhor cai de mirada é um que eu fiz lá. No portão. Um o quê? Um norte, portão. Uma coisa que é... Uma coisa que cai de mirada. Ah, o senhor ainda tem patente. O senhor usa ou não? Tem para bonita? Às vezes usa, mas estou fazendo ele agora. Ah, está fazendo. É, lá. Está quase pronto. Viu? Lá tem outra porteira. Aqui é o quiosque. Ah, tá. Ah, daí aqui o senhor fez um quiosque. Uhum. Fazer churrasco para a família? É, claro. Coisa boa. Lá tem outra porteira. Então vamos mostrar outra. Nós temos que estar mostrando essas coisas porque... Não existe mais coisa. Não existe. Olha só isso aqui. O que é isso aqui? Isso é uma pedra. Bárbaridade. Só que quebrar tudo, tirar. Olha só, meu. Quebrar tudo, tirar, 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 emendar. Por causa de carro, pega ali, ó. Aham. Esse é para montar cavalo. Coisa de cabelo. Você viu que é a natureza? É, né? Que coisa. Foi trazido lá. Foi trazido. Uhum. O senhor, quando chegou aqui, não tinha nada? Tcheta Pera. Tcheta Pera. Tcheta Pera, que era o Jardão. Mas quem morou primeiro aqui foi o Atilho Vargas. Atilho Vargas. Tio do Irã. Tio do Irã. Daí que o Jardão morou aqui depois, porque o Atilho Vargas fez essas taipas tudo. Uhum. Pois é, dá para ver, né? Os vestígios que é fechado ao redor, né? Ah, tem um espinho ali antigo, né? Tem. É uma propriedade... Cedro? Ah, cedro, né? Cedro. Propriedade de mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos. Ah, mas claro. Tem, né? Era irmão do Atilho, tio do Irã. Ah, tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Quero mostrar aqui. É bonito, né? Qual é a área da propriedade do senhor hoje? A minha área é pequena. É. Quatro arqueiras. Quatro arqueiras. Não, mas é um pedaço bom. Quer fechar de cima? Não. Não, vou fechar aqui então, professor. Ah, olha só, pessoal. Se você se lembra dessas porteiras de Vara aí, deixa um comentário pra nós. Essa aqui é uma verdadeira. Aham. Olha só. Isso aí, gente que faz essas porteiras... Só o senhor, eu bem dizer? Só eu que faço que eu tenho as coisas de furar, né? O que que é que fura? Formou o goivo. Formou o goivo. Formou o goivo, arredondinho. Agora tem a seracópica, agora ela melhora um pouco. Ah, tá. Daí que a seracópica, a seracópica, a seracópica, a seracópica, aí vai tirando com formão. Porque assim ela atravessa. Nossa, mas o fogo cumprido não. Ah, ele é complicadinho, rapaz? É, é. Ele é enjoadinho. Vai de fogo um pouquinho. Ah, tá. A primeira casa do senhor era essa aqui, essa de madeira aqui. A primeira era essa aqui. Daí, depois, o senhor fez o galpão. Ali o galpão? É. Quer ir lá ver a madeira? Vai vir lá pra casa aí. Vamos, vamos. Vamos lá. Você viu que é uma madeira de natureza, daquilo que eu fico adivinado. Daqui fica bonito, né? Fica, fica. Ah, uns pés de... Tudo pinha esses aí, né? É, cedro. Cedro, cedro. Não sei onde é que eu tirei. É, cedro. Aham. Essa pessoa é a natureza daquela. Do buchazeiro? Não, não coisa não. Pô. Mas esse aí sim. Não, isso aqui eu nunca mostrei. Isso aí nunca vi na vida. Então, madeira essa aí de bug, que eu perguei, foi sorrível essa madeira. Tirando lá pra casa, que é uma mulher, né? Aham. Vamos filmar lá pra cá. Que madeira que é essa? Bugre. Um bugre. Onde que o senhor achou esse bug, senhor Viverdino? Eu sei que não mata em cima aqui. Quando era meu ali, o senhor Viverdino. Sim. É. Não matou aí, filho. Pô. Botou um diafato aí. E eu encaixei tudo certinho. O senhor sabe o... Como se chama isso aí? O nome disso aí? Tudo fala que é um nó numa madeira? Nó na madeira. É, um nó que dá na madeira, assim, no meio. Isso é raro. Mas como é que faz o cerne da igual a bugre? Uhum. E ele dá o cerne ali igual do bugre? Eu vou pedir pro pessoal do canal aí deixar um comentário. Você que entende disso aqui. É, pra ver. Pra dizer pra nós o que que é. O que é o nome. Daí o senhor lê depois, senhor Viverdino, o comentário do vídeo. Alguém aí do Brasil vai dizer. Como que se chama isso aqui? Uma madeira de bugre? Que dá um... Tem que ser um revê, eu acho. É, pode ser. É, porque ali, na verdade, é muito duro, né? É a parte mais dura. Cerne, velho. Se você cortar um pouquinho, fica a fecer vermelho. Tanto faz lá como ali. Uhum. É. O senhor fez bem de proteger, né? Cobriu ali, né? Claro, pô. Não tá estragando. Porque não estraga, mas vai estragando. É. E lá ainda descer pra baixo e parafusei de medo de cair. Uhum. É. Show de bola, hein? Ali tem um butiazeiro. Essa árvore aqui, como é que é o nome? É, cássia negra. Cássia negra. Seu senhor plantou aí, faz tempo? Não, plantei. Na outra. Aquela é... O eucalipto lá? É o eucalipto. O eucalipto. Tem três tipos de eucalipto. É. Como é que é o nome desse eucalipto ali? Esse não sei. O pessoal do canal deixa um comentário pra nós o nome desse eucalipto aí. Você acha? Ah, achou o pessoal só. A planta foi a miúda? Aham. Não é branca? Não, o pessoal sabe. É. Ah, dá pra nós entrar pela mangueira agora, pode ser? Ó. Esse aqui tudo eu plantei. Tudo o senhor que plantou esses aí? Uhum. Eles pedem pera e coisa nada. Aquele é tudo se acabou. Tudo se acabou. Pois é, aqui tem uma pedra também pra nós temos que mostrar. Tudo aconteceu. Essa pedra aqui quando o senhor chegou já tinha ou o senhor que arrumou? Essa pedra era do maior fazendeiro que deu aí, que foi achado ali no Morro. Tem a marca dele ali, quer ver? Ah, tem a marca ainda? É daquele óbvio que tirava as minas aí. Heitor? Não, no condutor tirava as minas. Mas era... José Trindade Branco. José Trindade. Que era do outro lado de ter o Pedicloso ali. Olha aí. E veja aí, tava de embaixo. Cara, ó gente, uma marca numa pedra. Aqui na fazenda nossa, que é a Capão Bonito, tem essa marca ali. Numa parede. Tem, tem numa parede ali essa marca. Você era desse homem lá, desse José Trindade Branco. José Trindade Branco. Quantos anos tem? 1842, mais que? 1800 e... É. 1800 e... 1800 esse troço aqui. Pois é, como é que o cara fez na pedra? Ah, por saber. Quantos anos tem então? 200 anos, né? É, é. 200 e poucos anos. Bah. Isso aí, atrás dali foi sério, meu filho. Aham. Ô, teve um... Essa é uma marca de campo. Teve, quer ver seu verdinho. Teve um cara que falou no canal, sabe? Essas barbas que dá assim. Diz que é o ar muito puro. Será? É. Não sei mesmo. É, teve um... Esse ali é o ar que é puro, sabe? O lugar que... E se o ar não for puro, as barbas morrem. Eles me falaram. Olha. Olha, sai pra ver que tinha antigamente, né? Aham. Tudo que você acabou. Pois é, mas aquela pedra ali de 1810, o senhor trouxe de... Trouxe lá de cima, vai tirar lá no mundo. Ó, aqui o senhor tem mandioca. Tem. Lá atrás, o que que é? Lá é... Cáqui. Cáqui. Tá madura? Não, tá verde. Tá verdinho. E lá é marmelo. Ele fez marmelado bastante aí, pois eu me divulgo ainda. Tanto de marmelo, amém. Dá pra nós ir lá no final. Até o final, pra nós ver. Agora já tá no fundo. Não, senhor. Tem uma lavourinha boa aqui, ó. Tem? Aqui o galpão. Esse que eu tirei... E olha aí, ó. Bah, gente do céu. Quero ver o que é que tem, senhor. Seu Vivardino, nem no museu não tem isso aqui. Eu quero vender. Precisa achar um dia um negócio. É? O senhor quer deixar o telefone pra quem quiser comprar? Não. Isso ainda nem existe mais, ó. Tem? Olha, esse aqui não pode tirar. Vem cá. Ah, o senhor me conta que carro que é esse aqui que o senhor tá falando. Esse é carretão, que dizem. Carretão. Esse de baixo. É o de baixo que é carretão. Carretão de puxar madeira, no caso. Deu certo que a ponta fica alivianinha. Ah, tá. Se eu não vai. Olha aqui, pessoal. Esse... Esse pau, ele vai... Ele é virar... Ele vai no boi, né? O boi vai lá na canga. O boi vai lá na canga e daí... Coloca as madeiras aqui e fica aliviando. Coloca as madeiras e fica aliviando. Coloca as madeiras e fica aliviando. Só a ponta dos grossões que é nesses pau. Tá. Se você te avasta, vai arrastando a coisa. Isso aqui é um carro antigo, né? Nossa, já era a roda. Eu fiz só isso. 50 anos. Eu fiz a roda. Olha só, gente. E um carro. É o carro de boi... Esse é o carro de boi. Mais intacto que eu já achei na minha vida. Olha só. Ele vai lá na frente. Olha aqui a canga. Vamos lá no outro. Aquilo sim. Aquilo sim. É natureza da madeira. Não é caro feito ainda. Mas, ó. No céu. Esse aqui é um carro muito... Olha a mesa. Pessoal, se você quiser comprar esse carro, você me procura que daí eu trago aqui no seu Vivardinho. Olha a mesa. Olha só. Isso aqui é um negócio de luz, né? É. Um lado, eu sou o outro. Os quatro de vidro que me deu. Verdade. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Minha mãe fez tudo ao machado, olha aí. Esses alinhamentos, o senhor que fez? Tudo farquejado no machado. Tudo ao machado. E aqui é 14 metros de comprimento. Sem emenda. 14 metros. Ah, sem emenda. Bárbaro. O carro de 100 nunca mais na vida é um maciço. Com a falta dessa aí. Dessa altura. Nunca mais. Nunca mais. Olha só, gente. Não, não. Maciço. Maciço, sem emenda. Cara, a gente tem que filmar isso aqui. Estou vindo emenda. Olha só. No museu. E novo, assim. Lá com a canga. Isso não existe. Não existe, não adianta. Não existe. Bem feito que nesse aqui. Ó, esse aqui, ó, também. Bem tortir pra não pegar a paleta dos bois. Ah, é verdade, hein. Como é que chama esse aqui? Esse aqui é broxa. A broxa, né? É broxa. Esse aqui é canzil. Canzil. Esse aqui é a xeda e tem os cocão. Mas olha, que coisa mais linda. Olha aqui. É, é cocão e tem que ser feito de canela e a fumaceira de pé, que nem o eles são queimados. São queimados. Foi o senhor mesmo que fez? Tudo. Tudo o senhor que fez? A única coisa que fez foi a roda daquilo. Ah, aquela roda daquilo da frente, ó, que nós mostramos, pessoal. E olha só aí tudo bem cuidado. Ó, o senhor tá de parabéns, viu? Obrigado. Isso aqui não existe. Olha. Olha aqui, não dá pra tirar. Ô, seu Vivardina, aqui é o fogo do chão. O senhor faz quase todo dia? Faz quase todo dia, faz com os cachorros. Às vezes, quando tá inverno, eu faço também. Às vezes, faz até comida aí também. Mas o que? Um pinhão aí, uma coisa? É, um pinhão que está só aí. Esse aqui, como é que é o nome? Esse é banho de sentar. Bah! E esse aqui é o mui que antigamente tem muito criado. Ah, esse é aquele mui de mui que criou. Ah, seria um pesado que você me deu lá, que eu pedi? Aham. Eu podia fazer um deles. Balei, esse eu fiz. Couturei aquela madeira e fiz. Fiz lá pro Glauco. Pro Glauco, não foi? Aham. Esse aqui é de mequireira. Você põe a quireira aqui. Esse aqui, gente, é o moedor antigo. O primeiro moedor, né? Põe a quireira aqui, ó. Isso aí tudo lá. Em funcionamento, homem. E tudo feito de pedaço de panela, ó. Olha só, pessoal. Feito... É, senão não moe. Isso aqui é... É ferro, pedaço de panela. Ferro, né? É. O senhor não moe? Como é que é o nome desse mui aí? É o muio... Isso é uma das coisas pelo mui. De mequireira. Uhum. Pessoal do canal, comente pra nós como é que é uma coisa mais boa. É. E esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Depois põe a sal. Ah, um caixãozinho de botar sal, ó. Olha só, pessoal. Um caixão antigo. Esse ali é um pilão. Ah, o pilão, né? Olha aí. Pilão antigo também. Esse pilão aqui, ele já é o senhor que fez, né? Eu que fiz, velho. Ele já não é um pilão velho, né? É esse eu que fiz. Olha aí. É. Só faz a mão de pilão, tá lá dentro. Pá, homem. Justa homenagem esse vídeo pro senhor, viu? Isso aí, nós temos que registrar tudo. Sabe o que eu quero ver desses caras? Porque eu vou embora pra vocês dar nome, né? Deixar aí sozinho. Hoje eu tava meio bem. Eu sou que eu tinha 70 anos. É. Tava com 78, já. Esse aqui, como é que é o nome? Caixão, né? Caixão. Caixão. É. Olha só, pessoal. Caixão e urso. Mostre pra mim essas coisas que o que que é? Esse derrubadeiro que eu acho ajeitado assim, assim. Um X que eu acho que eu não mostro. Trago. Esse aqui é um macete de macetá. Assim, fincar madeira no chão. Aham. E esse é o macete de macetá pinhão. Um macete de macetá pinhão. E esse é a cabeça de um peixe e aquele é a cabeça de um viado feito de madeira. O homem realmente é campeão. O que eu tinha mostrado é um tatu também que eu fiz. Você fez um tatu também? Eu vou trazer pra você. Deixar ali. Tá. E esse aqui? Esse é... Eu creio que eu conheço com gente de camisouro. É, eu não tava lá. Mas não é uma coisa de árvore, né? O pior é que é. É coisa de árvore. É coisa de árvore. Mas que legal. Eu tenho um viado grutado no aveio uma vez. Zé, filho. Tem mais uma mesa que eu fiz aí também. Ah, tem uma mesa aqui, pessoal. Aqui, ó. Esse é o viado do Cervo. Esse é um viado que não tem? Veio do Mato Grosso? Esse é o Mato Grosso. Mato Grosso. Carneiro, olha só. Capaz, amém. Pessoal, se tá gostando desse vídeo aqui, compartilha aí no Grupo da Família pra mais pessoas verem um vídeo como esse. Olha só. Essas duas carretas a gente tá vendo. Você me procura aqui no canal que eu vou trazer você aqui pra negociar. Olha só, gente. Não, o homem é campeão. Aqui tem uma mesa antiga. Eu quero perguntar pra ele do que que é essa mesa. Ó, uma panela. Olha só. Não, o homem gosta de coisa antiga mesmo. Olha só. Seu Vivardino, como é que é o nome desse aqui, ó? Esse é uma sargadeira. Ah, uma sargadeira. E essa mesa, velho, aqui? Esse é Banco de Carpinteiro. Como é que é? Banco de Carpinteiro. Banco de Carpinteiro. Mas esse aqui é um banco do quê? Antiguíssimo? Esse é o do meu sogro. Vai ter o quê? Quantos anos? Ah, você tem uns 80, quase. Tem, né? Nem ia fazer o que ele faleceu. Olha só, gente. Que bonito, hein? Aqui, ó. Esse aqui é coisa antiga também, ó. Esse carro é o quê? Como é que é o nome? Esse é... Cafetas, dizem, armazinho, sei lá. Cachorra, essa linha é de 14 metros. Sem emenda. Tudo as linhas? Tudo. Esse aqui é o nome. Tudo as linhas, machado, machado. E quanto a sala do redote. A prima. Aí. Isso é um capricho, hein? Já viu uma coisa dessa? Mas se largar... Deixa eu pegar bem na luz. É capaz de... Ah, senhor. Mais um... Os cachorros avançaram esse dia. Não é mesmo. É sério? Ah, mas avança mesmo. Não é mesmo. Bah... Os cachorros que eu ponho a calça aqui em cima. Não é, né? Tudo feito. Um decedro. Feito tudo com furgão. Opa, o senhor é um artista, hein? E onde é que o senhor viu? O senhor viu em algum lugar pra fazer ou não? Tatu? É. Não, a gente já viu o jeito. Os tatuos. As orelhinhas tudo. Não, o homem é... E daí as tatuas aparecendo um renaco, gente? Não, não. Não. Não tem problema. Ali, ó. Um sabão de pedra. É. Sabão de soda, né? É. E aqueles pau... Aquele lá não é emendado nada. Aqueles pau lá? Não se estuda. Só emendado no meio, sabe? Sim, sim. Esse zarrê aqui já é um zarrê antigo. Não, como é que é o nome disso aqui? Esse é... Basteira. Basteira. Esse daqui é um mazé de tudo. Sela. Sela. Sela de mulher? É. As mulheres que andavam, né? Temos a ver o Paulista lá. Cidado em todos os livros. Bem novinhos, Paulista. Aqueles... Sabe aqueles Paulistas? Sei, isso. Chapeado, no caso. É, só. Foi. Olha, eu fiquei impressionado, hein, Silvio Verdinho. Uhum. Isso... E esse foi um dom que o senhor pegou de quem? Do meu tio. É o seu tio? Seu Anísio. Seu Anísio Venâncio. É, Anísio Venâncio. Isso aí eu. Conheci. Tá, mas é uma pena que... Não, eu esqueci de ver lá da conta de Florianópolis. Esse rebolo aqui? Do cargueiro de uma mula. Capaz! Ah, lá quando o Anísio e o pai foram lá pra levar as... Levavam as mulas lá. Lá, Florianópolis, levaram as coisas pra vender. Detoxaram-se o rebolo do cargueiro. Levavam coisa errada aqui pra comprar açúcar lá em coisa errada. Levavam carne, queijo, tudo. Dois, três dias de viagem. Pá, isso é uma coisa que tem... Vai ter cem anos? É, esse rebolo... Eu tenho que tomar esse rebolo aí da cidade. Você passa um machado, sobe no alqueiro. Esse aí pode... Não tem machado que aguente. Que é muito duro, assim. É coisa muito tímida. Ah, ele come o machado? Nossa senhora. Onde é que eu vi o machado aqui, ó? É esse que eu mostrei aqui, ó. Esse é um machadinho de... Parquejo, ó. Ó, parquejo é esse. Asa. Esse é de parquejo também. Olha só. E esse pode partir a madeira. Viva. Qual é a diferença? Não, porque o grosso parte melhor. Ah. E o fino já entra na madeira e não parte, eu acho. Ah, tá. Que legal. E essa, ó, esse pau aqui do meio... É do que que é esse aqui? Com esse machado que eu acho que eu ajeito o saneamento. Ah, com esse machado que o senhor... Daí eu ponhava a linha, a linha daqueles antigas, dessas coisas. Ponhava lá na ponta das linhas. E daí molhava com o carvão de pinheiro. Com barbante, assim. Molhava com... Deixa eu só despegar pra cá, pra cada aula. Pode continuar. Daí eu ponhava a madeira lá, assim. Molhava aquele barbante com carvão. Daí pegava o preguinho lá e puxava aqui e largava. Daí ficava o risquinho, bem certinho. Eu ia pro risco fracajando. Sem linha? Só no... Não, o barbante, a linha molhada de carvão. Eu puxava aqui a linha, batia lá e ficava o risquinho bem certinho. Só no carvão de pinheiro. Pra dar certo. Seu barbante é mal caro, só eu que tenho, ninguém tem mais. Daqui é o problema de tinta, os fininhos antigos. Sendo de ná, ele não pega a tinta. É verdade. E o carvão só de pinheiro. Se você tem uma lata de pinheirinho, tem outro carvão, aí não... Pode ser 50 metros. Você pega um treguinho ali. E daí se mete aqui, largou tudo. Pode ir lá assim. Daí se põe aqui, daí aqui se puxa. E para se puxar, tá assim, vai certinho. Por isso que tem aquele tinta de fora a fora. Daí o machado pegava. Não é fácil. Pois é, esse garpão aqui o senhor levou anos pra fazer, né? Sim, eu levei quase, sei lá, uns oito anos. Essa madeira de... Esses bugres aí, tudo parquejado, abaixado também. Daí o peso era demais, tinha os boicareiros. Daí eu erguei a ponta ali. Erguei a ponta ali pra... Se você abarrar lá, a corrente vai de arrasto, sabe? Abarrar ali pra ir de arrasto. E aqui eu cerro a ponta. Vai só lá a ponta e fica bem janinho. Daí eu morro com a corrente. Sim. Olha. Aqui. Pois é, isso aqui já é um encaixe que ninguém mais faz, ó. Ninguém faz. Eu prefiro essa eroga aí pra... Se você fazer fininha, daí ele corta o eixo. Entendeu? Daí igual os pão comer o eixo. E talvez cobre o eixo. Tudo é inventado. Olha só. E o senhor via e já copiava e já... Daí eu via as cortesias, fazia, eu ia lá pra casa dele, coisa lá, e foi aprendendo com ele tudo. Mas eu só que eu puxava mais do queiro... Até um... A lata foi aqui pra não comer a roda e nem o eixo. Ah, olha ali. Ele tinha um que comeu tudo. E aquele carro lá, aquele é mais antigo ainda. Era... Essa roda dá certo nele. Ah, aquele que tá erguido lá. Eu não mostrei, amém. Hã? Cheguei de não mostrar, passei embaixo e não mostrei. Pois é. Essa roda ali dá certo nele. Esse aqui é um carro antigo, ó. Esse é só de puxa-pedra. Que é baixinho. Por ser que as pedras, sabe? Olha só, pessoal. É. E que madeira que é usado no carro? Esse... Esse aqui é... Cedro? IP. IP. E aquele ali é canela. Canela. E aquele é um... Carrapato, velho, pra não quebrar. Hum... Cambão, no caso. É carrapato. Ele não quebra. Esse aqui daí também... Pinheiro que se cria no banhado. Pinheiro que se cria no banhado, daí ele engrossa. Ele fica... Não fica tão grosso e... E daí não cresce, só vai criando cerne. Daí é feito os cabeçalhos de carne de boi. Os cabeçalhos. Daí ele fica forte. Ele é do banhado, daí não cresce. Só vai criando cerne, que coisa. Isso é um quebra. Tudo tirado no banhado. E tem as luas certas de tirar? Tudo em maio, junho, julho. Quanto pra nós aqui, pros novos? Pra nós registrar essas luas? É maio, junho e julho e agosto. Setembro já anda lá porque tem R. Só mês que não tem R. Pra tirar. É, pra tirar. E qual lua? Daí não tem lua. Se é de maio, junho e julho, tem bugão. Não tem lua. Não. Não caruncha nada? Nada. Olha só. As madeiras que eu tinha que fazer carro de machado, olha lá, as uvaeiras partidas. Tudo em maio. Ah, tá. As uvaeiras. Que coisa, hein? Que relíquia, hein? Pois é, ó. Onde que é a gente vê coisa? Esse balainho aqui. É. Esse aí é o senhor que fez, não? Não. Esse aí eu comprei ele. Tem uns manguá de manhã feijou lá. Ah, lá. Uns manguá de manhã feijou. Eu vi uma gamela pra cá, né? Ah. O senhor tem uma gamela por aqui. Aqui, ó. Eu vi uma gamela. Essa aí foi o senhor que fez também? Aqui, ó. Capaz que você faz até gamela. Eu falei, quantos já fiz pra vender? Agora não tem cedo, nós cogem. Ah, tem que ser de cedo. É. Agora, ele dá um serviço pra fazer uma gamela, né? Não, eu uso livre. Eu tenho uns enxó, tudo pra fazer. E tem outro enxózinho, tipo uma enxada. E daí tem um cabo completo, daí eu sei. Não é fácil, filho. Mas daí, esse aí, o senhor corta a madeira ou acha caída, no caso? Não, às vezes acho caída. Uma vez caiu no campo do Irã, eu piquei lá uma fazer. Não, eu trouxe pra mim. Mas no centro, no campo do Irã, tem bastante. Pra cá, quase não tem. Não tem muito centro. Olha só. Aqui pegou bem, ó, o carro de boi. A estrutura do carro de boi antigo, ó. Aqui, nessa vara, o senhor usava o que nela aí? Salame. Ah, salame. E aquele pau, a madeira desse tipo aqui, pra achar lá. Aqui na lâmpada? É, aquele carro já é o tipo. Cheio de natureza do mato. Pá! Natureza, que eu acho que eu trago mesmo. Aham. É, pois é. E vê que isso... Tudo de natureza. Impressionante. E aquela, aqueles coisas também que eu fiz, tipo um carreté, pra ninguém, leitão. Carreté, lá, achei. Esse aqui. Tipo uma taia, né? É, mas eles tão pequenos, né? Sim. E eu do lado, né? Tá valendo, ó. Tá valendo. Esse aí é... É, cambará, velho, nunca se acaba. Ah, esse aqui é cambará. É. O cambará é a madeira mais dura que existe? Não existe madeira que nem cambará. Pra aguentar o seu... Nem laranjeira, nem bug, nada. Uhum. Ó, pessoal. Isso aqui tem que tirar a bota. E pega lá e ó. Ó, tá. Isso aqui é amarrar o cabelo. Amarrar o cabelo do homem. É. Escuta, o senhor começou a usar cabelo maior depois de mais idade, né? Mais idade, irmão. Olha o que eu fiz, ó. Na semana passada, tudo aí. Negócio pro letar pra você ver. Olha aí, homem. Não, o homem tem valor. Tudo... O homem mora sozinho. O homem mora sozinho. O homem mora sozinho. Olha aí, que coisa linda. Tem massa caixinha cheia aí. Deixa eu ver aqui, hein. Com licença. Pua! Ô, me deu uma faquinha que o cara comeu. Você caiu, hein? Comeu um pedaço ao vivo aqui. Olha o maceto que eu... Olha o maceto pra macetar pinhão. O maceto pra macetar pinhão. Olha só, gente. Não, o homem é diferenciado mesmo. E as éguas não caem as bonitas. Agora foi vendido. Esse milho é antigo, né? Isso é. Palha roxa e tal. Ó, pessoal. Seu Vivardino e a esposa. Cacilda, né? Muito linda, né? É, muito linda. Bah. O senhor eu não entendo. Ela só sabe. Ela que sabe. Ela que sabe. Ela que sabe. Vamos lá, Zé. Esse é a Zé do Laçada. Qual é o pelo? É... Tubiana. Tubiana. Olha só. Eu me lembro do senhor montado. Montado nessas tubianas aqui. Coisa muito... Vamos cortar aqui. Vamos comer um pedaço. Vamos ver que coisa boa. Olha aqui, pessoal. E é marmelo? Marmelada. Marmelada, ó. Vou pegar aqui porque vai cortar aí. Tem tudo marmelo, claro. Marmelada, né? E olha... Engraçado. Tem gente que faz o marmelo duro, né? Ah! Eu, pra cortar, eu vi que ele é molinho. Mas é tudo pesado. É pesado junto e... Pesado tanto de marmelo e tanto de açúcar. É. Tem tudo marcado. Agora, ele é enjoado, né? Pra fazer, né? É, sua senhora. Ontem, esse outro menino, eu levantei a 5 horas na madrugada. Uhum. E daí, deixei o marmelo cortado. Tira tudo as podrinhas. Daí, deixei de cheio. Daí, põe na panela, fervia. 9 horas, tava cozido. Passei tudo na peneira. Pra peneir de arame. Uhum. E daí, põe no fogo. Era 9 horas. Quando deu ponto, era 3 da carne. Quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. E não pode deixar sem mexer. Um minuto, só. Senão já gruda. Ainda só, eu tenho o cardeiro de ferro. Daí, não gruda tanto. Uhum. Ficou bom, né? Nossa. Eu vou comer mais um pedaço, porque tá muito boa. Bárbara. Eu vou comer um dia, não. Ano passado, uns... Um dia, uns 3 quilos. Mas o... Mas ele é... Ah, esse aqui... Ele é uma sobremesa, né? Esse aqui, um dia com alta, eu vou levar lá. Deixa eu ver. Mas, olha... Muito bom. Escuta, é uma alegria pro senhor, né? Tudo isso aqui, né? Eu sou forte uma namorada. Mas namorada, uma namorada para lá na cidade, né? Não, para lá, mas eu vou no sábado, às vezes ela vem. Casal moderno, vocês, né? Dia de semana. É. De que demorar um pouquinho. Não enjoar. É, não enjoar. Não enjoar, tá assim. Eu quero mostrar o marmelo pra nós terminar. Pessoal, aqui, essa linha aqui, ó. 14 metros, de uma ponta na outra. É, sem emenda. Aqui, um chuveiro. Pra tomar banho na estrevaria, mas é um fera. Beleza. Os carros desse aqui, tem que ser... Tem que ser quase uns 12, eu acho. Tudo, né? Com o clube e tudo. É. Por aí, por aí. Por aí. Ó, pessoal, quem quiser comprar os carros de boi, aqueles ali, tá pra venda. É, eu nunca quis vender, mas não é? Agora botou na cabeça. É, que eu tô querendo vocês lá, irmão. Não vá, homem. Mas comer é ficar sozinho aí, irmão. É, daí é braço. Vamos aqui caminhar no meio do milho. Mas é coisa boa, caminhar no meio do milho, né? Eu gosto também. A seca foi grande. Meu Deus do céu. Eu quero mostrar os marmelos, porque o marmelo é uma coisa muito antiga. Gente, eu ia ter até a marmelada. É. Comeu uma marmelada, agora vai mostrar o marmelo. Não existe mais desse mesmo, irmão. Hã? Não existe mais desse marmelo. Não. Agora ela pode ser abertado, que é bom, já tirei. Esse é o marmelo do Japão, no caso? Não, esse é o marmelo antigo. O Japão não. O Japão não é muito bom pros doces. Ah, tá. O Japão não. Esse é a marmelinha daqui. O que que ele vai dar? Umas 300 gramas cada bola dessa? De marmelada? É, de... Não, o marmelo. Não, há 250 gramas. 250. Foi o senhor que plantou? Eu não tirei, ó, o tanto. Foi o senhor que plantou esses marmelos aí? Quantos anos tem um pé de marmelo desse? Esse aqui já tem, quero ver, tem uns 20 anos já. 20 anos? É, agora já mudei pra lá, pra... Já pra outros, pra quando quiser. Ô, pessoal, essa aqui é o que... Era feita a varinha de marmelo, né? É, que você não foi, eu conheço. Apanhei bastante. Olha aqui, ó, pessoal. Tirava a varinha aqui, ó. Aqui, ó, tem um marmelo aqui, ó. É, já tá terminando, né? Claro. Já tá terminando. Mãe tirou uma desse tipo aqui, ó. A sua mãe? É, minha fininha aqui, ó. Ô, barulho. Esse é isso. Esse aí é pra educar. Você veja bem, a gente deu gente com vergonha, né? Quem apanhou disso aqui, né, senhor? Mas tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar. Ah, esse aqui é o caqui? Não. É o caqui. Caqui. Esse aqui eu não tenho nada. Beleza. Seu Vardino, como é que é o nome dessa moranga aí? Ah, não sei. O negócio do senhor é carpintaria mesmo, né? É. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem pras pessoas que estão assistindo nós, os novos. O senhor dá um conselho pra família, pro pessoal que tá assistindo nós. Eu vou falar que sempre continuo fazendo as coisas, ver se melhoram as coisas mais antiguas, pra voltar antigamente. Fazer as coisas assim, começar, né? E se tocar a barca pra frente. Tocar a vida pra frente. É. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o senhor por me convidar pra me vir mostrar aqui. Olha, essas coisas que o senhor mostrou aqui é uma riqueza cultural pra nós. Eu agradeço de você vir aqui também. Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço, viu, meu amigo? Muito obrigado. Valeu. O senhor é do... O senhor é da marca boa, né? Eu acho que sim. Então, pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado. Filmei. Vou terminar nosso. Pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado ali. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo nesse estilo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu vi um peixe aqui. Tinha um peixe nadando por cima aqui agora. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Vai aparecer um link aí de outro vídeo nosso. Clica e vai assistir. Um abraço e muito obrigado. Tchau, senhor Viva Ardito. Muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço.